Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as palavras One Piece, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai galera, posso contar pra eles? Olá, Jufinho! Da perninha. Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora é com o Chiquinho Mink. E o Super Mega Imperium. Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei e se inscreve aí no canal, mano. Porque hoje a gente vai tentar sobreviver 100 dias no mundo de One Piece. Será que vai dar, Jufinho? Ah, eu confio, eu confio, eu confio porque nós é muito capitão, Jufinho. Então clica aí no botão de gostei galera, se inscreve no canal e agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, tamo aqui pra fazer o desafio de sobreviver 100 dias no mundo de One Piece. Será que a gente vai conseguir, galera? Ai, ai, ai. Quem será que vai conseguir se tornar o rei dos piratas aqui? Eu, né? Óbvio. Eu, né? Ah, eu, né? Tem a Roger, né, mano? Eu já tô até com a roupa do Luffy, tá ligado, mano? Caraca, que roupa legal do Luffy. Eu tô com a roupa do Zoro, mano, Zoro Sola. Galera, é o seguinte, se vocês querem mais desafios de 100 dias aqui no canal, já clica no botão de gostei que eu vou fazer um desafio pra eles, Jufinho. Qualquer desafio. E você vai curtir. Se esse vídeo aqui chegar em 5 mil likes, a gente vai fazer um sobrevivendo 100 dias no hardcore, morrer e acabou no Dragon Block, mano. Um Dragon Ball Z, mano. Meu Deus. Eu acho que é quase impossível, tá ligado? De drip, né? Eu acho que a gente consegue, de drip, né? Você vai fazer textura? Faço. Então, galera, clica aí no botão de gostei e se inscreve no canal. Demorou pra gente pegar essa meta, fechou? Bom, aqui no mundo de One Piece, a gente vai começar com duas coisas, galera. A gente vai começar com uma box, cada um pra gente começar com uma fruta, porque senão a gente vai ser muito, mas muito fraco. E a gente começou com o nosso Doriki, mano, aumentado no máximo. Porque senão a gente vai ser derrotado com um tapa de qualquer pirata, de verdade, beleza? E isso, mano, vocês estão ligados que demora muito pra upar, né, mano? Muito, 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 muito. Só queria morar, por que o Tadio sobe, mano? Eu sou o capitão, vou te cobrir. Tadio, abre o seu baú, Trevinho, vai. Vou abrir o meu baúzinho? É, abre, vamos ver que vai vir. Tá. Qual que eu abro? É o dourado? É o dourado, aham. Vamos ver? Ah, beleza. Beleza, 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 o cara começou com a Goro Goro, a fruta do Enel, vai, Chiquinho. Já sei que eu vou zerar esse jogo com a Goro Goro, Span. Ah, Moco Moco, legal, legal. Vamos ver, eu ir? Qual? Quer drogar? Ah, pode ser. Ah, mano, sério. Sério, vamos fazer mais uma regrinha aqui? Bora. Qual? Ó, duas vidas pra cada um, porque é mais difícil esse mod, mano, de verdade. Eu acho que ele talvez seja mais difícil que o do Demon Slayer, Chiquinho. Vixi. Talvez, só talvez, tá ligado? Mas vamos lá então, eu não sei se eu vou comer a Moco, mano. Eu acho que eu vou comer a minha. Ah, eu vou ser pirata e eu vou ser mink. Ah, é verdade. Tem que fazer a classe, né? Eu vou ser mink e eu vou ser swordsman, né, mano, por favor. Por favor, né, Chiquinho. Aê, chaleão. Trevinho, lembra quando a gente tava fazendo aquela série que a gente acabou um tempo atrás sobre o One Piece, que você perguntou no poder da eletricidade, mano? Lembro. Eu não tinha visto ainda o arco de Isolde, tá ligado? Que mostra os mink. E agora eu já vi, porque agora eu estou em One. Agora eu estou na última, no último arco. E aquele poder é dos minks, sabia? Ah, é? Tipo, os minks é tipo uma raça, uma classe, que tipo assim, eles são animais, tá ligado? E eles têm o poder da eletricidade. Ai, nossa, que tristeza. Nossa, fiquei muito triste aqui agora. O quê? Meus negócios pra... Eu não tenho teclado numérico. Quê? Eu não tenho teclado numérico. Ah, é verdade. Você fechou. Ah, o Trevinho já comeu. Falei. Cuidado, gente. Falei. Ó, que louco! Oquinho. O quê? Eu descobri... Tem como fazer um englu. Ah, que louco! Essa fruta aí é da... Nossa, esqueci o nome dela. É lemão, alguma coisa. Moku, Moku. É Yuki, Yuki. Você vai usar ele normal, ó. Espera, fez uma picada. Ai. Cadê? Ah, cadê? Vai derrotar o Trevor! Eu tô dentro daqui, Chiquinho. Tá. Fizeram os equipamentos? Não. Faz isso pra mim. Desculpa. Você tem sorte que você tá de hacke. Vou fazer não, Chiquinho. Vou fazer não. Vou fazer não. Sorte que você tá de logue, é que eu não tenho hacke ainda. Tá, eu tenho que fazer a minha classe, mano. Vocês estão de pirata? Tô. Ah, é? Molecal, revolucionário. Molecal. Mas é que pirata vai fazer coisa, ô, filho. Molecal. Não, quer fazer um bando pra nós? Tá, vamo, bora, vai. Se não for, eu vou ser o capitão. Não, eu vou ser o capitão. Tá vendo? Alguém tá de Black Lag ou não? Não, eu não, não. Eu sou lutador, Filho. Eu sou de Sword Man. Tá de Brawler, você é vindo? Não, Filho, você foi lutador e você tá de SOP, né? É que você é atirador. É que você é um bravo guerreiro do mar, né, mano? Você é um bravo guerreiro do mar. Ah, mano, eu acho que eu vou de Black Lag, de verdade, mano. Eu acho que... Eu trabalho igual de SOP, mano. Mano, eu quase pulei na água pra pegar pedra, mano. E, mano, eu acho que eu vou de Mink também, Chiquinho, mano. De verdade, mano. Vai de Mink? Você vai de Lobinho, Filho. Já não tá, já? Ah, não. Você quer Lobinho mesmo? Ah, não. É Lobinho, né? Ah, não. Foi Lobinho. Ah, não. Eu tô de Tueirinho. Eu tô de Tueirinho. Ah, não. Eu tô de Tueirinho. E eu tô de Black Lag. Ah, não, mano. Ah, Tueirinho. Tueirinho. Tá, vamos pegar aqui coisa, gente. Vou ovelhinha pra gente coisar, pra gente dormir. Tem uma caminha. Ah, eu não comi fruta ainda, dá uma paz. Ah, não vou comer a moco, Tueirinho. Não quero, não quero. Não quer? Não vai comer a moco? Não, eu quero encontrar uma outra, mano. Vamos encontrar alguma base da marinha. Opa? Opa? Olha aquela sombra ali. Nossa, que legal. Olha aí. Olha aquela sombra ali. Isso caiu. Ih, tô vendo. Alguém voa, ó. O Trevor consegue até tepelar, né? O Trevor voa, o Trevor voa. O Trevor dá um tepezão mais. Ah, não, o Trevor não voa, não. É o... Eu voa, Xera. Eu não voa, não. Ovo. Tô na tacada da fumaça? Não, eu nem pô. Eu não comi ela. Então dá um tepezão lá em cima, Trevor. Se você dá um tepezão lá em cima, você consegue. Não. Relaxa, você não toma dano de fiqueta. A gente não toma dano de fiqueta. Só não cai na água? Tá, isso não cai na água. Tô aqui. Mas caramba, não dá tepezão lá em cima. Por que não? Agora dá tepezão. Agora dá tepezão. Vamos explorar a Skypiea, vai. Vamos ver isso. Ai, que legal. Skypieans. Oi, galerinha. Eu abro com o pé, mano. Os negócios andam, mano. Alguém encontrou algum baúzinho aí pra minha vez? Não tem nada. Nadia? Não, acho que não. Nadia? Eles são tipo... Mandantes do Enel, esses carinhas? Não, eles são cidadãos de Skypiea mesmo, tá ligado? É. Eles são de boa. É que o Enel, eu acho que ele manda em Skypiea, tá ligado? Mas eu mando em Skypiea agora. Valeu. Verdade, o trabalho do Enel é meu, que da hora. Base da Marinha. Já estamos quase no nosso, sei lá, quinto dia, tá ligado? Eu não consegui quase nada, mano, de verdade. É, nem eu. É. Só que eu tenho uma coisa muito legal, velho. A perninha? Também. Mas olha isso daqui. O Sulong, os Mink, eles têm uma forma, tá ligado? Será que eu consigo entrar, tipo, de boa, assim? Deixa eu ver. É no seis. Ah, não dá, mano. Só dá pra usar quando a lua estiver cheia. O Vinho tem um almirante. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pode usar o poder, pode usar o poder. Cuidado, cuidado. Boa, Trevo. Descobri o poder que não destrói o Vinho. Qual que é? É uma bolinha, quer ver? Olha, eu vou lançar a bolinha pra cima. Olha lá. Não vi, não. Ai, meu Deus! Ai! O que que tem aqui? Tem uns caras da marinha. Relaxa. Tem uns caras da marinha, cuidado. Toma. Ai, cara, eu tô com 20 de vida, meu Deus. Nossa, eu tô com 26 de vida. Ai, baú, beleza. Pera, vocês estavam com raio em volta de vocês? É o poder do Mink. É o poder do Mink. Ah, tá. O Tiara é o Pecumon. O Pecumon. Ai, tem um mirante aí, Chara, cuidado. Eu acho que eu vi se é um mirante. Vai, Trevo. Boa. Ai! Tá com a quantidade de vida. Eu acho que tem dano. Nossa, que da hora esse poder, mano. É do Chara? Que louco. Você consegue me dar dano com essa coisa aí? Não, mano. Mas eu acho que eu consigo dar no Chara, mano. Cuidado, gente. Tá queimando. Ah, mano, calma. Eu tô recuperando minha vida, mano. Eu não vou com... Gente. Ah, pode queimar. Certeza? Mal, mal, mal. Ah, acho que pode. Lua cheia. É, tem que estar na Lua cheia, mano. Eu quero muito que uma hora esteja na Lua cheia. O que tem essa bolinha na frente de vocês? Ah, eu tava usando o... Ai. Eu tava usando o Electro. Meu Deus, os caras tão... Não, o melhor é o Chara. Você tá cheirando. Trevor, tem um cara com haki aqui. Meu Deus. Pera, dá licença de cheirar. Vai lá, Trevor. Vai lá, que é agora. Meu Deus. Vou, vou, vou. O Filho. Mano, eu tô com muita pouca vida. Mano, agora só uma vez. Puk nele. Sério? Mano, tinha haki já, mano, aquele cara. Não vai, Dario. Eu tô com muita pouca vida, mano. Achei um baúzinho aqui, O Filho. Mano, eu preciso pegar uma fruta, mano. Tô sem nenhuma fruta ainda, gente. Não, não, não. Nossa, quase que eu dou em um raiozão aqui. Eu não vou poder tirar a minha, né, não. Achei a tonfa, Fofinho. Quer a tonfa? A tonfa? Não quer não. Mano, só você quiser perder a sua primeira vida, Chiquinho. Então. Mano. Que que tu foi, Xera? O que o Xera falou? Que louco! O quê? Achei ouro, beleza. Achei ouro, beleza. Mano, achei uma coisa muito da hora. O quê? Achei espada dos ouro, mano. Mentira. Qual a espada dos ouro? O que foi isso? Nossa! O quê? Por quê? Fui solado duas vezes com a Emma. Eu não fazia ideia que aqui no mod você era solado pela espada, mano. Ah, é que a Emma tem outros negócios dela amaldiçoada, se não me engano. Não, eu tô ligado, mas eu não sabia que que no mod morria, tá ligado, mano? Nossa, vocês concordam em não considerar essa morte, por favor? Concordo. Olha, eu voto que sim, mano. Que nem nós sabia. Mano, eu não fazia. Eu já joguei esse mod muitas vezes. Chiquinho, será que você consegue usar ela? O que é que eu tente? Vó, vamos lá que você também não vai contar, pode ser? Que você é um espadachim, não é? Tá, sou. Tá, eu vou dropar. Pega, eu não quero mais não. Calma, 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 calma. Eu quero mais não. Calma, calma, calma. Calma, é que hoje eu já uso ela, calma. Só pegar um velho aqui. Ah, mano, vem colocar... É que eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir também. Tá catafruta? Não, não tem. Eu não tenho fruta, mas cadê minhas habilidades? De mim, cara, mano. Eu perdi tudo, velho. É, não dá. É, não... Mano, ninguém consegue usar a imã. Eu acho que tem que ter habilidade de espadachim, enfim. Tem que ativar o hack do armamento. Contou, né, Alfinho, agora, né? Vou dropar agora. Mano, alguém pegou a chave aí? Peguei. Ah, eu peguei. Não, eu não peguei, Chave. Calma aí, deixa eu colocar meus Doric de volta, calma aí. Ah, é verdade. Quer colocar pra ti também? É, agora que eu... Será que agora eu vou ganhar mais habilidades de link? Ah, agora vou, pode crer. Fim, achei o Brook aqui, Alfinho. O Brook? Como assim o Brook, mano? Olha o Brook. Olha o Brook. Eu acho que vem sendo uma coisa muito errada. Uma bala do Brook, tá ligado? Ah, tá. Tá, vocês pegaram... Olha a outra noite, beleza. Vocês pegaram quanta... Vamos dormir antes, gente, aqui dentro. Tá noite? Ah, eu queria virar pano, mano. Ah, é verdade. Também quero. Também quero, cadê? Eu quero virar o Sulong, mano. Amigo, eu tenho a mira do... Do... Só fica mais de noite, calma, Alfinho. Mano, então alguém tem coisa pra me dar? É, Chave? Tem. Ah, eu peguei bastante ouro também, nossa. Ah, cadê a Fumum? Não Fumum, não preciso de um Fumum. Tá. Tem que ser a lua toda, Chiquinho. É, lua cheia. Ah, e essa fruta que eu peguei é legal. Yee, yee. Oh, eu vou querer uma também. Dá uns baluzinho aí também. Sua zona. Dá uns baluzinho aí também. Oh, harahara, cheira pra você. Pegou com a Opie? Não. Pegou eu. Tem baluzinho dele? Baluzinho? Tem, tem baluzinho. Tem baluzinho. Toma. Já isso. Ah. Supa, supa. A da aranha. Ah, pegou a da aranha? Azul. A do doflana, não. Ó, Alfinho, eu peguei aqui, ó, pra você, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, como? Tá, Xaná. Vou fazer um baú e a gente escolhe, beleza? Ok. Você tá sem fruta? Eu tô. Tá? Ah, não é nada. Eu tô também, nossa. Tô brincando. Ó, Chiquinho, essas são as frutas que tem, mano, aqui. Todas que vieram, ó. Olha lá. Eu tô entre comendo a Níquel, a Gomo, a Ito, a Rie Rê, ó, as de baixo, as que eu tô interessado. De cabocu-bocu voa, hein? Ah, o Xaná pegou? Não, peguei nenhuma, não. Ah, não pegou nenhuma? Ah, tem a Wara Wara, ó. Hara Hara. Qual que você pegou que você ficou, tipo... Mano, a Níquelinha que eu tô com, meu amor, eu gosto muito dessa fruta, velho. Isso aqui... Ah, não sei. Ah, Dudu falou, amigo, tá ligado? Que é bem da hora também, tá ligado, mano? A mais alguma... A da aranha? A da aranha. Só os caras dos caras é você aí, Ufim, vai. Ai, velho. Você tem mais algum baú? Tu deve ter alguma chave, você tem? Não, eu abri tudo e te dei. Você não tem também, Chiquinho? Não. Ai, velho. Acho que eu vou comer a Gomo, mano. Não, mano. A Gomo? Ah, mas a Gomo, ela é muito boa no anime, mano. Mas a mana aqui, mano. Ô, louco, aquela é boa também, mano. Só que o problema é que ela não tem... Eu queria... Eu vou comer a Gomo, vai. Eu vou comer? Ah, é na segunda vida. Depois eu me viro na minha segunda vida, vai. Eu tô entre a Gazugazo e a He-He. Ah, é a Gazugazo do Scissor Clow. Ela voa, Chiquinha, do Scissor Clow. Eu sei, mano. De quem? Como é que é o nome? Scissor Clow. E depois vem o nome? Clow. E depois a... Deixa eu ver se eu não ia conseguir ver a Sulong. E depois a Fruta da Aranha. Eu vou comer a He-He. Ah, do Almirante? Sim. Quer ver? Ah, não dá. Ah, tem que ter a lua cheia. O Finho, o Finho, o Finho. Fica olhando pra cima, ficou olhando pra cima. Tô olhando? Mê? O cara virou um bacon do Minecraft. Oi, o Finho. He-He. Ah, mano. O Finho, eu posso ir lá do céu, o Finho. Olha lá. Onde é? Tô aqui no céu, o Finho. Vale. Vale. Tá, eu vou comer a Gomo, vai, mano. Eu só peguei a He-He porque anda na água. Vamos dormir, então, gente? Bora. Tá, eu vou comer a Gomo. Vou ver a Luffy, mano. O Luffy. Cara, o cara com a fruta do Enel também pode ficar voando, só que tem que ficar voando lá no teto do Minecraft. Vamos dormir, gente, aqui no Mine? Vamos. Meu vídeo. Eu esqueci minha cama lá, mas eu vou usar de cima. Ah, tem monstro, é? Ah, monstros. Vamos usar de cima ali, gente. Ai, meu Deus, a gente esqueceu que tá queimando tudo ali em cima. Eu tô de boa. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ai, ai, ai. Tô dormindo, tô dormindo, tô dormindo. Calma, 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 Finho. Tô também, mano. Eu tô dormindo e me enrola o Trevor tudo novo. Mó paz. Mó paz, Trevor. Gente, não vai dar muito tempo que a gente vai... Vai, 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 Trevor, 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 Trevor. Vocês não tão voando, dormindo. Tamo, mano. Tamo, é. É que a gente meio que conseguiu despertar os nossos hackees, Chiquinho, mano. Ah, é. Por que você não falou só, Chiquinho? É porque... Você usa o hacke da observação, Trevinho. Você é o Sop, tá ligado? Você é o God e o Sop. É, God e o Sop, óbvio, mas... Vou usar o poder do Enem em vocês. Porque o Sop é mal roubado. Pra ver se você é de borracha mesmo. Verdade. Ah, eu tô... Será que você vai estocar nele? Ah, Trevor, você acabou com a minha vida agora, mano. Será que você vai estocar nele? Ah, deixa eu ver. Eu posso... Ah, vem cá, vem cá, Dan. Sou seu inimigo natural. Vem cá. Eu não posso. Eu sou o inimigo natural do Trevo. Nossa. Mano. Oi, Trevo. Não. Como, como, não? Será que a minha fruta atinge você? Vamos testar. Vai. Calma, calma, calma. Vamos, ó, aqui, vai. Fica longe, Chiquinho. Vai ser o poder mais fraco, beleza? Tá, vai. Não tô tirando. Não tira dano. Não tira dano. Sabe o que tirou vida? Ah. Foi o fogo, mano. Deixa eu ver. Foi o fogo. Tirou dano de tudo, Xera? Não. Mas calma, calma. Não acertou ele. Mano, o fogo tira vida minha, mas a sua fruta não tira, beleza? Nossa. Inimigo natural, beleza? Inimigo natural, beleza. Oi, Trevo. Mas ainda tem espada. Mano, achamos a verdadeira coisa roubada. A gola do gola. Como você acha que o Luffy ganhou do Enel, Trevin? Ele é de boracha. Tá, agora eu quero testar uma coisa, mano. Mano, meu... Eu também quero testar uma coisa, mas eu tô com medo. Tem mais fruta aqui. Eu também quero testar uma coisa, o Fim, mas eu tô... Estou com medo, o Fim, de testar essa coisa que eu quero. O que é isso aqui? Vai. Pegar a Ema com o Haki. Tenta, mano. Se não tentar, ninguém vai tentar por você. Eu vou sim. É porque, às vezes, pode ter que ter Haki pra usar a Ema, tá ligado? Porque ela é uma espada muito lendária. Na verdade, eu não cheguei nessa parte ainda. Eu só tô falando. Usou Haki, tá? Vamos ver. Ah! Ah, mas eu duro pouco tempo. Ai, que da hora! Eu duro um tempo, eu duro um tempo. Tipo, não é pra sempre. Ai, ai, ai. Essa espada é lendária? Mano, eu não cheguei na parte que... Estou só chegando na parte que o Zoro vai pegar ela, tá ligado? Mas, pelo que eu peguei de spoiler, É, mais ou menos. Ela é meio amaldiçoada, né, Xeran? É, ela é amaldiçoada, mano. Os ouro quase não consegue. Tipo, Xeran. Ele mostra e abre, mas nunca viu, né? Não sei como. É, eu nunca vi, mas não sei onde. Tá, eu consegui uma coisa, gente. Chamada o Haki do Rei. Hum. Deixa eu ver. Falou, beleza. Você também tem Haki do Rei? Você também tem Haki do Rei? O que vocês tem? Olha. Copiaram, né? Ai, agora eu não vou poder... Olha aí, os moradores! Os moradores! Não, eu estou dormindo! Ah, pra mim eles não estão, velho! Ele estava dormindo, Ofinho. Ah, mó legal. Tá, vamos lá embaixo. Eu quero testar uma coisa agora no Trevor. Cuidado, isso leva dano de queda, tá? Como que eu vou deixar daqui? Assim, ó. TP. Vocês estão lá embaixo? Eu estou. Tô dançando. TP, tremo. Tá. Nossa, esse ia ser muito horrível. Treminho, lembra que a gente nunca conseguiu usar o Gear 4, né? Lembra. Eu acho que eu consigo utilizar ele. Sério? Eu acho que sim. Então, vira. Pera, deixa eu tirar o hack daqui. Tá. Estamos preparados? Estamos preparados, vai. Vai, três, dois, um. Primeiro eu vou usar o hack no meu corpo inteiro. E agora, Gear 4! Você fica pulandinho, né? É, não consegui ficar quieto, mano. É o Bouncy Man. Ah, Slake Man. Não dá topo, sério, Ofinho. Você era toda a vida. Deixa eu testar em alguém, por favor. Não, não. Não, você tira tudo, mano. Não deve dar hit kill, mano. Dá hit kill sim, mano. Não deve dar hit kill. Deve sim, mas certeza que dá, mano. Nossa, que susto, Trevor. Eu achei que era um Trevor novo entrando no servidor, porque ele foi muito rápido pra ali. Trevor 2. Ah, acabou o Gear 4 dele. Ele deve estar com uma fraqueza. Tô muito fraco, mano, mas muito fraco mesmo. Por que é fraco? Ah, tá, se eu tiro. Mano, eu sei que dá hit kill, sei. Por quê? Ofinho, eu vou cair na água, ofinho, eu vou cair na água. Eu lembro, deu um dia. Lembro, deu um dia, é. De um dia. Vamos testar agora, então, se o meu dá dano. Vai. Não, não faz. Não deu dano? Não, mano. Ah, mano. Posso testar se o meu dá dano? Vai. Quer que eu teste? Mas testa com o haki, não. Com coisa. Espada não, Xerara. Não, Xerara. Xerara, por que tu não usou o haki da espada? É, acho que você pode ficar com mais tempo com ela. Deixa eu ver. O haki da espada, Xerara. Mas eu tenho que ativar antes de segurar a espada ou tu precisa segurar a espada primeiro? Não, não, ativar antes. É, tem que ter que ter a espada na mão, Chiquinho. Não, é antes. Oh, corre aqui da espada. Dano, mano. Devolve agora que eu também tenho. Não, é meu. Tá, vamos explorar mais, vai. Bom, gente. Como vou ter vocês chegando até aqui, mano? Porque eu vou mostrar pra galera que dia a gente tá, mano. Meu Deus, mano. Eu não tenho nem comida. Alguém tem, mano? Mano, vocês estão me fazendo ficar aqui nessa pontinha aqui. Eu tô com medo. Vocês estão ligados, né? É, eu também tô com medo. Ah, tá brincando. Tem comida aí, Trevinho? Comida? Eu tenho. Acabei de te dar comida, mano. Mas só 7, esse mod dá mó fome, mano. Tá, eu acho que assim tá bom. Galera, nós chegamos. Vimos ao dia 83. Eu acho que é o nosso recorde, de verdade. Também, mano. De coração. Eu peguei até uma ioro. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa ioro, mano. Mano, muito louco. Agora, galera, você consegue colocar o raquete do armamento, né? Eu achei consigo, velho. Galera, eu tô preso, galera. Ô, Fim. Preso aonde? Calma, calma. Tô aqui. Cuidado! Quase derrubou o... Eu tenho a Emma aqui ainda, tá ligado, né, mano? Tá. Quanto fica dando a Emma? A sua dá mais. A minha dá 23, só. 26, beleza. Tá, bom. O Fim, olha pra mim. Tenta não destruir esse navio, pirata. O quê? Olha pra mim. Que louco, mano! Oi, louco. Tá, eu queria... Mano, eu queria uma fruta. Mano, eu queria uma fruta. Uma fruta. Uma. Uma, uma. Achei o baú aqui pro seu, Fim. Beleza, beleza. Quais mais que eu quero? Ahn... Você quer a fruta... O cara usa o haki. O quê? O pirata usa o haki. Sim, eles usam o haki, mano. Não, pirata é normal, eu acho. Qual fruta é essa que eu quero, gente? A fruta que você quer... Hum... A fruta que quer... Lembra que sou eu, mano. Eu lembro que eu tava falando de alguém. É do katakuri? Não, nem tem a do katakuri. Não, não tem a do katakuri. Infelizmente. Se tivesse, ele ia querer, sim. Nossa, eu ia querer muito dele, mano. Eu quero, mano. Nesse momento, eu estou almejando a fruta do Barba Negra, velho. Ah, yummy, yummy. Ah, yummy, yummy, velho. Lembra que se você tiver a logue... Ah, tu não tem logue, é verdade. É, eu já nem tenho logue a mim. Nossa, imagina o Luffy com o Luffy com o Barba Negra, né, mano? Mas também, sabe que eu acho que ele vai ser o vilão final de One Piece? Sério? Ah, não tem como, mano. Vai ser o vilão final, não tem como. Nossa, travei. Lagole. Lagole. Destravei, meu Deus. O que está acontecendo, gente? Não sei, oi? Acho que eu sei que eu usei uma bala de canhão aqui. Eles estão andando sozinhos. Estão andando sozinhos, juro que não é eu. Pera. Não sou eu. Não sou eu. Eu estou sem a mão no mouse. Eu prometo. Eu prometo o que está acontecendo, velho. Estou assim, o filho. Pera. Tudo bem agora? Mano, acho que agora está... Eu prometo, não era a minha mão, velho. Mano. Nunca usei a bala de canhão. Ah, peguei a Goro agora. Ah, Tony, Tony. Meu Deus, o filho. Ah, Tony, Tony. Agura no barba branco. Ah, porque eu estou de... Outra Tony. Ah, eu estou com o hacker ativado há muito tempo, eu acho. Ah, eu desliguei. Alguém tem o crafting table aí? Alfinho, mera, mera. Ai, que louco, velho. Quer mais chave ou Alfinho? É, eu queria fazer chave. Eu tenho o crafting table. Mano, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque eu estou... Não se grime, não. O que acontece? Porque eu estou assim, não sei. Estou estranho. Aqui está com aquele item lá. Não estou com nada no inventário. Que legal. Caracolzinho. Você usou muito a espada? Talvez. Pode ser que seja a espada, Chiquinho. Mas está infinito o negócio, mano. Pode dar uma fact clear em mim? Pode, pode. Roro, roro. E a sui, sui. Mano, eu quero só uma coisa antes de acabar, então. Está infinito, mano. Ei, eu estou também agora. Está infinito, mano. Que isso? Eu estou de boa, mano. Mó paz. Ah, é coisa, mano. Tipo, mas eu estou conseguindo segurar a Ema normal na mão. Mas eu estou tonto, está vendo? Rock do Rei. Mano, faz o seguinte, tremendo. No mod e nem no anime ainda, eles não acharam o One Piece ainda, tá ligado? Aham. Ninguém sabe o que é o One Piece. Vamos fazer o seguinte. Tem até bem uma coordenada aleatória. Ah, mas se for numa água... Hum, é, eu não vou, não. Ó, tem até bem. Eu posso dar, eu posso dar. É, o Chara pode andar na água. É, pode ser. Eu acho que... Qual coordenada? Qualquer uma, tipo, aleatória. Que eu quero ver se tinha só um ponegifo pra simbolizar que a gente encontrou o One Piece, tá ligado, mano? Nossa. Porque os ponegifos no anime levam até o One Piece. 20 segundos, é. Isso aí é, prepara, trem, que a gente vai tirar um PvP final, tá? Eu vou passar meu, 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 o Thor. Pode. Ah, não sei se aqui tem um ponegifo, não. O Trevor vai usar pra tirar. Eu tô na água. Ah, eu TP no Trevor, mano. Como assim vai usar o quê? Ah, vamos fazer o PvP final, então, mano. Não precisa do ponegifo, não, mano. Tipo, o ponegifo nem é tão importante, tá ligado? Mano, ouviu, mas eu vou ter que dar um barra aqui e colocar a minha fruta de volta. Por quê? Porque eu tô com náusea infinita e coisa. Eu, meu, parou já, mano. Desativa a espada, Chara. Desativa o hack da espada. Esse aqui é o hack, Chara. Desativa aí. Ah, mano, de novo, eu cheguei perto de Chara, peguei de novo isso aí. Caraca, que que é isso? Ó, pode passar um barra aqui, vou aqui pegar a minha fruta. Por que que eu não posso ficar perto do Chara, velho? Que dá isso? Ah, agora deu também em mim. Mano, agora deu o infinito. Acabar com o Chara, mano. Por que que o Chara não fiz nota? Sei lá. Mano, a gente tá caindo alguma pegadinha. O que que é isso? Eu não tenho nada de caroceque comigo. É que sou eu, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Tá, então eu vou dar uma barra aqui, vai, Chara. Será que vai sair? Não. Mano, vê se não tem algum item, não tem metadeira cara. Ai, mas calma que eu tô segurando. Caragoski. Ai, ai, tá pronto. Como que é o nome? Caragoski. Nossa, agora piorou o meu negócio, meu Deus. Meu Deus. O Chara derrotou a gente. Bom, resolvemos tudo aqui e agora é hora do PVPzinho final, beleza? Foi exatamente 84 dias, mano. Foi coisa pra caramba. Com certeza eu não mostrei tudo, galera, porque não tem como, velho, de verdade. Foi, velho. A gente tá aqui faz um tempo, Chara. E sabe o que eu vou fazer depois de acabar esse vídeo? Por que não iria, né, mano? Deve acabar o ano, gente. Tá quase acabando, né? Não, no final do Ampice ele vai se chamar Wolf on Pissi, mano. Tá, vamos fazer que vale espada ou sem espada? Ah, vale? Não, não, vale não. Eu tô com a pior espada. Não, eu acho que não, porque vai ficar desbalanceado todo mundo. Porque a tua dá mais dano, tá ligado, Fim? Tá. Então todo mundo tinha que pegar o Mingual, então. Quer que todo mundo pegue a do Mingual? Eu tenho uma da Marina aqui, ó. Vocês tem aí também ou não? Não, eu tenho o cano. Eu também tenho o cano. Você tem o cano, Trevor? Tem o cano, Trevor. Eu tenho. Então vamos de cano. Vamos de cano, mano. Salva a prova. Ah, eu joguei fora o cano recentemente. Ah, não. Quanto de dano dá o cano? O cano dá cinco. Ah, ficou com a Marina Surge que tá. Tá, pode ser. Vai, eu vou de cano. Dá seis. Eu vou de cano, vai. Eu vou de cano. Vai, então vai. Só com o cano. Ah, mano. Ah, eu podia ter em ouro. Não, cano. Ah, tá, vai. Três. Dois. Um. Valendo. Olha lá o Bounce Man. Sai! Eu não consigo bater. Não, 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 não. Ah, tá congelando, velho. Não, tá congelando. Sai. Vai no trava. Ah, fui do seu lado. Vai no trava. Fui do seu lado. Vai no trava. Vai no trava. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei. O que que deu? O que que deu? Eu não sei. Eu acho que foi o poder do trava. Foi o poder do trava. Eu também acho, mas... Meu Deus. Meu Deus. Acho que foi o meu poder. É. Ah, mano. Que sem graça, mano. Por que que eu fui destruído? Eu sou o inimigo natural dele. Ah, sei lá, mano. Vai ver. Por que que eu fui destruído? Não faz sentido. Ah, mano. Não faz sentido. Tô muito triste. Gente. Ah, mano. Eu tô muito triste. Que trânsito. De novo, lembrando que a fruta do Enel é muito poderosa. Ah, juro. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Pera, xera. Vem cá. Vamos usar uma coisa. Será que já acabou? Oi, treva. Não vai testar em mim, né? Não. Pera aí. Mano, mas isso é interessante, treado, que tipo... Cadê? Cadê o treva? Tô aqui. O que vocês vão fazer em mim? Aqui é onde? T.P. Trevor. Fica parado, hein? Aham. Fica parado? Aham. Pera. Calma. Calma. Tô paradinho. Eu não tô nem olhando, mano. Qual o poder que pega, Chiquinho? Ah? Do quê? É, acho que é isso. Deixa eu ficar paradinho. Tá, vamos ver. Vamos ver. Quatro. Ah. Aqui. Como que pega? Qual o poder que pega, ô, coisa, Chiquinho? É o mess? Acho que é o mess. Ah, tá. É o mess. É o mess, né? Soca nele. Fica paradinho. Fica paradinho. Ah, não. Usar aqui. Eu tô usando. Mas não vai. Não tá, não. Não tá, não. Ah, beleza. Agora... Vai embora, Trevor! Vai embora, Trevor! Vai embora! Vai embora! Nossa, o cara roubado! Nossa! Eu quebrei a run sem querer, Teddy. Quanto de vida? 35. Nossa, mano. Demora, velho. Ah, mano. A furta do Renéu é muito roubada, mano. Olha o... Mano, até o cara derrotar. Né, mano? Mano, muito roubado. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Clique aí no botão de gostei. Foram, mano... Nossa. Foram 84 dias. Então clique aí no botão de gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau! Tchau!